Rô, Rô, Rô Rô, Rô Rô, 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 Rô, Rô Vamos a susurrarle a la tierra Vamos a traerle con nuestra voz el calorcito a esas semillas que queremos ver que... Rô, 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 Rô Rô, 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 Rô Rô, 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 Rô Rô, Rô, Rô Rô, Rô, Rô Rô, 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 Rô Rô, 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 Rô Rô, 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 Rô Rô, 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 Rô Rô, Rô, Rô Rô, 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 Rô Rô, 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 Rô Rô, Rô Rô, 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 Rô e eu vejo os homens, e eu acho que eles são mais campanados que os estamos usando por esse momento. Despierta, 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 estamos em Candelaria. Despierta Amadura, despierta Madre Tierra. Despierta, 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 estamos em Candelaria. Despierta Amadura, despierta Madre Tierra. Despierta, 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 estamos em Candelaria. Despierta Amadura, despierta Madre Tierra. Despierta, 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 estamos em Candelaria. Despierta Amadura, despierta Madre Tierra. Despierta, 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 estamos em Candelaria. Despierta, 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 estamos em Candelaria. A CIDADE 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 A E aí O primeiro é isso em Tupum e em Bairro. Sim, o estamos fazendo. Pintam. Pum! Isso é uma semana pop! A gente vai fazer a música. Pum! 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 Tem que estar em Tierra del Lula. Por favor, a semana passada. Pum! A ver! Obrigado. 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 Obrigado por este espaço, por este lugar ao que voltar, reconectar e sintonizar com a brújula. Obrigado também a minha eu, essencial, por dar-me o regalo de estar aqui agora, em presença, em regalo continuo. E voltar a escutar-me, a habitar-me, a centrar-me e a permitir que a luz na enraíce com amor desde a sua base sonora. Obrigado por trazer a poética, Maga. Obrigado por ser magia. Obrigado, Cristina, por sua luz, por seu amor, por sua consciência. Obrigado. 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 Obrigado.